Olá, mais uma vez Nietzsche para vocês e agora a parte final do seu poema, do poema do grande filósofo alemão Nietzsche, Haus Hohenbergen, Haus Hohenbergen, do alto das montanhas, ok? Ó saudade da juventude, que não se compreendia a si mesma, aqueles por quem eu ansiava, aqueles que eu julgava transformados assim como eu, o fato de terem envelhecido nos afastou, só quem se transforma continua meu parente. Ó meio-dia da vida, segunda juventude, ó jardim de verão, felicidade inquieta no estar, pescrutando e esperando, espero os amigos noite e dia disposto, os novos amigos, venham, é tempo, é tempo. Esta canção acabou, o grito doce da saudade morreu na boca. Quem o fez foi um mágico, o amigo da hora exata, o amigo do meio-dia. Não, não perguntem quem é, era meio-dia, o um se tornou dois. Agora, festejamos nós, certos da vitória comum, a festa das festas. Chegou o amigo Zaratustra, o hóspede dos hóspedes. Agora é rio o mundo, abriu-se a horrível cortina. É hora do casamento entre a luz e as trevas. E aqui termina o poema do filósofo alemão Nietzsche, do alto das montanhas. Raus Hohenbergen, nas Gesang, epílogo. Tchau, tchau. E este é o vídeo de número 110 sobre alguns textos escritos por Nietzsche, o grande filósofo alemão. Tchau, tchau.